Vamos falar agora com o repórter Tiago Melo, que nós registramos uma noite bastante violenta na cidade de Teresina. Foi a mais violenta desde o início do ano. Não tinha sido registrado tantos crimes, tantos homicídios, quanto se registrou agora. Um deles dentro da prisão. Vamos falar com o repórter Tiago Melo, que está ao vivo, traz informações para a gente. Tiago, os números assustaram as autoridades em segurança pública. Não tínhamos visto tantos homicídios como vimos na noite de ontem para hoje, Tiago. Isso, João Elson. Foram registrados quatro homicídios num intervalo de 10 horas em diferentes regiões da capital. Veja os detalhes. O crime foi às 7 horas da noite na Avenida Amadeus Paulo, a principal do bairro Monte Verde, região da Santa Maria da Codipe. Mauro Ferreira Catanié de Júnior, de 14 anos, levou três tiros e morreu no local. Na cintura dele ficou uma arma de fabricação artesanal. O adolescente aparece nesta foto quando foi apreendido meses atrás. O menor, junto com um comparsa identificado como Luiz, teriam assaltado um vigilante que reagiu. Luiz foi socorrido. O atirador prestou depoimento e foi liberado. O procedimento é feito lá, ele é ouvido as declarações dele. Contudo, o próprio Código de Processo Penal diz que ele não haverá de ser preso. Porque se ele tiver agido em legítima defesa, nem o magistrado pode decretar a prisão preventiva dele, porque vai de encontro ao regramento. Ele praticou um fato típico, que é matar alguém. Contudo, a lei diz que não é antijurídico. Portanto, ele está protegido sob o manto da lei. Agora é preciso que a gente apure para verificar se realmente ele agiu dentro daqueles requisitos. No Renascença, região do Dirceu, a vítima foi uma mulher. Keila Sabrina Campelo Barbosa, 26 anos, levou um tiro na nuca. Ela estava em frente à casa do namorado, conhecido como Natan, que é investigado por vários crimes, inclusive homicídio. Ele também foi atingido, mas sobreviveu. A ação do atirador pode ter sido uma resposta a um tiroteio ocorrido horas antes na mesma região, no qual Natan é suspeito de ter participado. Há uma disputa de gangue ali, da turma do R2, do Renascença, com a turma do sítio, Galpão. E esses dois indivíduos chegaram numa moto, ficou na esquina, um motocicrista, e o carona desceu, foi de encontro lá onde estava a Keila, que tinha acabado de chegar, estava em cima ainda da moto dela, sentada, conversando com o Natan e a mãe dele na porta, quando ele chegou e afetou o disparo de arma de fogo. Então, eu não posso te afirmar aqui se ele tinha a intenção de matar os dois ou todo mundo. Na rua Costa Rica, bairro Cidade Nova, um homem foi morto a facadas. A vítima, Fábio Alves e Silva, teria se envolvido em uma discussão com um outro homem, neste restaurante que fica próximo. O suspeito, Matheus Viana dos Santos, preso horas depois com a arma do crime, declarou que Fábio teria assediado a mulher dele. O outro da região aqui da zona da Cidade Nova, que matou a faca, a vítima lá, dizendo que ele tinha pego nas partes íntimas da companheira, também foi preso pela polícia militar, levado para a central de Fragrantes e autuado em Fragrantes. O último assassinato ocorreu às quatro e meia da madrugada desta sexta-feira, no bairro Santa Clara, que fica às margens da BR-316, saída sul de Teresina. O jovem, identificado como Alisson Michael da Silva Costa, foi baleado no conjunto Cidade Sul. Ele andava de moto, em companhia de um amigo identificado como Daniel, que também foi atingido, mas conseguiu sobreviver. A motocicleta, usada pela dupla, tem restrição de roubo e está apreendida. Tem as mesmas características do veículo usado por criminosos que assaltaram um motel na rodovia, também na noite de ontem. A Delegacia de Homicídios investiga se o assassinato tem relação com o roubo. Ao todo, foram quatro mortes violentas no intervalo de 10 horas. Todas as pessoas que foram mortas, elas estavam em estado de vulnerabilidade, porque viveu no submundo do crime. Você vê que um foi morto porque estava assaltando uma dupla. O outro é uma briga entre pessoas que, segundo o autor, disse que a vítima estava pegando nas partes íntimas da companheira dele. E, a partir daí, ele acha que é um motivo para tirar a vida de uma pessoa. Aqui na zona sul de Teresina, na região do Porto Alegre, foi morto um indivíduo e o outro foi gravemente ferido. Há informações que horas antes tinha tido um arrastão no motel aqui da zona sul de Teresina com indivíduos numa moto com as mesmas características dos dois indivíduos que foram mortos. E o número de mortos aumentou. O Hospital de Urgências de Teresina confirma o óbito de Luiz Lima de Souza, de 27 anos. O Luiz havia sido baleado na ocorrência ontem à noite no Monte Verde, foi recebido, admitido e atendido lá no Hospital de Urgências de Teresina, mas veio a falecer. E já hoje de manhã, foi encontrado o corpo de um dos detentos da Casa de Custódia. Ele estava sem vida. Trata-se de Antônio Paulo Soares dos Santos, de 49 anos. O Antônio Paulo estava na cela 5 do pavilhão D da Unidade, com sinais de enforcamento. Antônio Paulo é natural do município de José de Freitas, lavrador, e foi preso dia 29 de março desse ano, sob a acusação de estupro. A delegacia de homicídios, agentes estiveram lá na Casa de Custódia para investigar a real causa da morte. Sabe-se que há sinais de enforcamento e também informações de perfurações. Então, a perícia também esteve no local para determinar o que motivou essa morte. Em relação ao que levou ao crime, a delegacia de homicídios está averiguando uma informação de que na mesma cela da vítima estava um tio da mulher que foi estuprada pelo Antônio Paulo. Então, a motivação seria por vingança. Repito, uma informação ainda a ser confirmada pela delegacia de homicídios. Joel, obrigado.